Bom dia, gente! Vamos lá pra mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar divisando, certo? Então nós temos mais duas aulas de divisão pra poder terminar esse capítulo. Hoje vocês vão fazer da página 140 a 142, certo? Vão fazer, vou dar o tempo pra vocês fazerem, vocês vão resolver. Só divisão, tem a divisão, tem a adição. Então tá bem fácil. Deu certo? Conseguiram resolver? Página 140, questão 6. Arthur arrecadou 48 quilos de arroz e Marcos arrecadou o triplo da quantidade de Arthur. Eles vão repartir igualmente todo o arroz arrecadado entre 16 famílias carentes. Quantos quilogramas de arroz cada família vai receber? Dica, para calcular o triplo de uma quantidade, basta multiplicá-la por 3. Então a gente precisa saber primeiro a quantidade que Marcos arrecadou, né? Somar o que os dois arrecadaram pra poder dividir. Então vamos lá. O Arthur arrecadou, vou salvar, Arthur arrecadou 48, certo? O Marcos arrecadou o triplo da quantidade de Arthur. Então é 48 vezes 3. Então vamos primeiro achar aqui a quantidade de Marcos. Então vamos lá, 48 vezes 3. Você vai lá na tabuada do 3, procura 3 vezes 8. 24, muito bem. Adoro a participação de vocês. 3 vezes 4. 1, 12. Mais 2. Muito bem, 14. Então o Marcos arrecadou, né, 144 quilos. O Arthur arrecadou 48 e o Marcos 144. Agora eu preciso saber a quantidade de Arthur mais Marcos. Então eu vou calcular 48 mais 144. Então vamos lá, 48, vamos armar logo a quantinha, né? 48 mais 144. 8, 9, 10, 11, 12. Fica o 2, sobe o 1. 4 mais 4, 8, mais 1, 9. E baixo o 1. Os dois juntos arrecadaram 192. Agora eles querem distribuir os 192 quilos em 16 famílias. Se eles querem dividir para 16 famílias, o que a gente vai fazer? Dividir por 16. Não é isso? Então vamos lá. Eu já fiz aqui, ó, para ajudar, certo? Vou na minha tabuada de 16 procurar o 19. Por que o 19? Porque como aqui tem dois números, eu tenho que começar aqui com dois números também. Só que na minha tabuada do 16, eu não tenho o 19. Então eu vou para o menor mais perto, que é o 16. Que é 16 vezes 1, 16. Menos 19, 3, né? 16, 17, 18, 19, 3. Baixo o 2. Na minha tabuada do 16, eu tenho o 32. Tenho aqui, ó. Que é o 16 vezes 2. 2, 16 vezes 2, 32. Menos 32, certo? Então, quantos quilogramas de arroz cada família vai receber? Então, cada família vai receber 12 quilogramas, né? De arroz. Então, questão 6 aqui, né? Dá 140. Na questão 7, era só para vocês completarem. Descubra a regra e complete os esquemas. 45, 338, 15.210, tá? Quadradinho branquinho aí é 15.210. 338, 13, 26. Deu para copiar? Então, do lado do 13 é o 26 e o embaixo do 338 é 15.210, certo? Aí, para você encontrar, você tinha que usar multiplicação e divisão. 250, 10, 25, certo? 250, 12, 3.000, tá certo? Então, do lado do 10 é o 25 e o embaixo do 12 é 3.000. Oitavo. Joana colheu 38 dúzias de laranjas em um dia e 18 dúzias no dia seguinte. Ela armazenou essas laranjas em caixas com 28 frutas cada uma. Quantas caixas Joana utilizou? Lembre-se de que uma dúzia equivale a 12 unidades. Então, nós temos que descobrir quantas ela colheu num dia e quantas ela colheu no outro dia. Então, é 38 de um dia, 18 no outro dia. Então, isso é 38 vezes uma dúzia, 18 vezes uma dúzia. Não é assim? Então, vamos ver quanto foi que ela colheu de laranja. Primeira continha aqui. 38 vezes 12. 8 vezes 2, 16. Fica o 6, sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Boto mais aqui para ajudar. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 3, 3, 6, 15, sobe 1, 4. 456. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Mais aqui para não atrapalhar. 8 vezes 1, 8. 1 vezes 1, 1. 6. 8, 9, 10, 11. Fica o 1, sobe 1. E 1 mais 1, 2. 216. Então, em um dia ela colheu 456. No outro dia ela colheu 216. Então, ela colheu no total dos dois dias, 672 frutas. Agora, ela quer pegar esses 672 laranjas e quer dividir em caixas, colocando 28 laranjas em cada caixa. Então, vamos dividir por 28 para saber quantas caixas ela vai usar. Vou, no acabado do 28, procurar o 67. Por que o 67? Porque aqui são dois números, então aqui também são dois números. Senão, não dá certo. Eu não tenho 67. Eu tenho 56, que é o menor mais perto. Que é 28 vezes 2. 28 vezes 2, 56. Menos 67. 6 para chegar em 7, 1. 5 para chegar em 6, 1. Vou baixar o 2, certo? Na tabula de 28 eu tenho 112. Tenho aqui, ó, 112. 1, 2, 3, 4. 28 vezes 4, 112. Menos 112. Então, ela vai precisar de quantas caixas? Quantas caixas Joana utilizou, né? Joana utilizou 24 caixas, certo? Continuando aí. Questão 9, página 141. Observe no quadro a seguir a quantia em reais arrecadada por certa lanchonete com a venda de sanduíches naturais nos três primeiros meses de 2017. Ela vende o sanduíche natural por 13 reais. No primeiro mês, o mês de janeiro, ela conseguiu 1.885 reais. Em fevereiro, 3.757 reais. E em março, 1.274 reais. E tem aí, ele pergunta. Ao todo, quantos reais foram arrecadados com a venda dos sanduíches naturais nesses três meses? Então, eu quero saber ao todo, o total de tudo. Se eu quero saber o total de tudo, eu vou... Como é? Somar. Muito bem. Então, item A, somando tudo, dá 6.916 reais. Então, eles arrecadaram 6.916 reais, certo? No item B, qual foi a quantidade de sanduíches naturais vendidas? Se eu quero saber a quantidade vendida, eu vou pegar o total e dividir por 13, que é a quantidade do sanduíche, que é o valor do sanduíche. Vou na tabuada do 13, procurar o 18. Não tenho. Eu tenho o menor mais perto, que é 13 vezes 1, 13. Menos 18, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 5. Vou baixar o 8. Tem o 58? Não. Eu tenho o menor mais perto, que é o 52. 1, 2, 3, 4. 13 vezes 4, 52. Menos 58. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 6, né? Baixo o 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 65, 0. Janeiro, janeiro, dá 145. Então, foram vendidos 145 sanduíches em janeiro. Em fevereiro, 3.757, dividido por 13. Vou começar com 37. Tenho? Não tenho. Vou para o menor mais perto, que é o 26. É 13 vezes 2, 26. Menos 37, 6 para chegar em 1, 7. Ou, 6 para chegar em 7, 1. 2 para chegar em 3, 1. Baixo o 5. Tenho 115? Não, mas tenho o menor mais perto, que é o 104. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 104 para chegar em 115. 4 para chegar em 5, 1. 0 para chegar em 1, 1 e o 0. Então, baixou o 7. Tenho 117? Tenho, ó. Bem aqui no finalzinho, que é o 13 vezes 9, 117. Menos 117, 0. Então, em fevereiro, foram vendidos 289 sanduíches. Vou lá para a minha tabuada do 13. Dá para eu começar com o 12? Não dá, porque o 12 é menor do que o 13. Então, vou ter que começar com o 127. 127, quem é o menor mais perto? É o 117, porque depois do 117, é 130. Então, 117 é o 9. 13 vezes 9, 117. 117 para 127, é 10. Vou baixar o 4. Certo? 104. Está aqui o 104, ó. Então, no mês de março, foram vendidos 98 sanduíches. Certo? No item C, quantos sanduíches naturais foram vendidos ao todo nesses 3 meses? Então, ele quer agora que você some os sanduíches vendidos. Então, vou somar os sanduíches vendidos em janeiro, em fevereiro e em março. Então, está aqui as três quantidades de sanduíches vendidos. Que dá igual a 532 sanduíches. Foram vendidos ao todo, nos 3 meses, 532 sanduíches naturais. Certo? 142. Questão 10. Os quocientes das divisões ao lado representam as alturas em centímetros de Joaquim, Lorena, Mara e Gabriel. Efetue as divisões utilizando uma calculadora e escreva a altura correspondente a cada pessoa. Se ele diz para usar a calculadora, então, se vocês usarem a calculadora, eu vou dar só as respostas. Então, item A, no quadrinho azul, item A, 182, item B, 192, item C, 170, item D, 151. Questão 11. Determine o quociente entre o menor número par de 4 algarismos diferentes e o número 16. O menor número é 1024, certo? Dividido por 16, né? Que ele quer que divida aí por 16. Ele quer saber o quociente. O quociente é quem está aqui, ó. Ele quer saber quem está aqui. Posso começar com o 10? Não posso, porque o 10 é menor do que o 16. Então, eu vou começar com o 102. Na minha tabula de 16, eu tenho um 102? Não. O menor mais perto é o 96. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 16 vezes 6. 90 e 6. Menos 102. 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. 6, né? Baixo o 4. Na minha tabula de 16, eu tenho 64? Tenho, tá aqui ele, ó. 1, 2, 3, 4. 16 vezes 4, 64. Menos 64, 0. Quem é o quociente? Quociente, 64. E a última, em seu caderno, escreva o enunciado de um problema em que seja necessário efetuar 3.256 dividido por 22 para resolver. Depois, troca o caderno com o colega. Como não tem um colega para a gente trocar, você faz aí e pede alguém na sua casa para responder. 3.256 dividido por 22. Quem não fez? Ou quem fez? Resposta, 148. Certo? Então, terminamos aí essa página. Terminamos a semana, certo? Próxima semana, a gente vai continuar a última partezinha aí das divisões. E vamos entrar no capítulo 6, medidas. Beijos e até a próxima aula. Bye!